E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation com o Arthanis no mapa Dead of Night. No último vídeo de StarCraft 2 nós havíamos jogado com a Zegura. E agora nós vamos dar uma testada com o Arthanis. Lembrando que antes eu já havia testado com o Honey Horner, mas não deu muito certo, pois a defesa das estruturas desse Mutation, eles simplesmente matavam todos os meus Assault Galleons, ou aqueles Barques Voadores. Então não deu muito certo, infelizmente eu não consegui. Eu fui postergando a destruição das estruturas e os inimigos eles ficaram muito fortes para poder matar. Então não deu muito certo. Então eu acredito que com o Arthanis a gente vai conseguir, pois Arthanis é uma tropa até que resistente. Meu colega nada mais é o Raynor, no level masterizado. Ele está no level 40 e pouco, mas é masterizado. Então eu acredito que vai ser uma boa equipe. Só espero que ele também foque na defesa da base. Então do Arthanis, comparado a Zagara, sim, ele tem uma evolução um pouco mais devagar. Mas só que ele é forte, cara. Ele é resistente. Então eu acho que eu fiz uma boa escolha para poder fazer esse Mutation. Então aqui tem basicamente três Mutation aqui. Você matou o inimigo, ele revive. Dois... O segundo Mutation eu não lembro o que era. O terceiro Mutation é estrutura e ele começa a soltar vários lasers de defesa. Aí eu vou colocar alguns Pylons aqui, por isso eu vou colocar alguns canhões de defesa. Fazer aqui o Forge logo para poder destravar os meus canhões. É, gente, eu preciso trocar essa cadeira que eu estou usando aqui. Eu comprei uma cadeira Xing Ling que, nossa, é desconfortável pra caramba. O couro peu dele praticamente que desbotou tudo e fica fazendo várias sujeiras aqui. É, também, né? Eu já estou usando a cadeira há mais de dez anos. Então, é lógico que... É, acho que está quase uns dez anos, né? Então já deu o que dá. Mas isso aqui, cara, é super desconfortável, né? Então eu preciso comprar uma cadeira nova, mas você sabe que por conta da pandemia, né? Os fabricantes de cadeira, os caras estão metendo a faca, né? Então, é Brasil, né? Fazer o quê, né? Aqui as coisas... É terra de ninguém, né? Celular também subiu mais de 50% o valor do preço. Essas cadeiras também subiu mais de... Mais de 50% do preço, por exemplo. Eu estava querendo comprar uma cadeira da DX Racer, né? E antes da pandemia, lá para o final do ano passado, estava custando quase abaixo de mil reais, né? Com promoção, é lógico. Mas estava custando entre 850 a 900 reais, né? E adivinha quanto que está agora? Está quase 1.700, gente. Então, quase 90%, né? Se você for ver. Então, os caras estão aloprando mesmo. Então, espero que essa empresa do caramba tem que falir, né? Ah, vocês vão falar a lei da oferta e da procura. Tudo bem, mas isso aqui, porra... 100%? Meu, vai para aquele lugar, né? Pô, caramba. Isso aqui é... Isso aqui é... Está abusando, velho. Então, é complicado isso. Mas fazer o quê? É coisa que acontece aqui nas... Nas terras brasileis, né? Mas, continuando aqui, gameplay. Eu já fiz aqui todas as estruturas possíveis. O inimigo Protoss acertado. Ah, eu vou ter que começar a fazer tropa para atacar, né? Então, deixa o primeiro... O que mais que eu ia fazer? Ah, eu vou ter que fazer esse negócio. Para... Toilite Cancel que melhora os Dragon e os Velots, né? Então... Cara, o meu colega, eu posso falar que ele está bem prestativo, mas... Eu acredito que ele colocou a defesa muito para frente. Tinha que colocar um pouco mais para trás, mas... Mas, beleza. Beleza, né? Ele está fazendo a parte dele. E o bom é que, já que ele está masterizado, ele tem aqueles bunker com... Aqueles tiros a mais, né? Um canhão na parte de cima. Então, cara, isso aqui melhora muito mais a defesa. Aí, vamos lá, né? Vou fazer aqui... Opa! Vou ter que fazer aqui mais um Pylon, né? Aqui para... Afeito o Pylon, vou fazer mais um Warp Stargate. O Cacildes! Ah, já deu! Temos que sair para atacar. Deixa eu fazer mais um Warp Stargate e... Beleza, vamos... Vamos atacar! Então, a gente vai avançar aqui, aproveitar o dia e vamos sair atacando, né? Aí, ativei o escudo emergencial e vocês podem ver que está aparecendo esses tiros de energia. Toda vez que a gente provoca uma estrutura, ele ativa essa defesa. Enquanto isso, deixa eu focar aqui também na defesa. Acho que eu vou fazer mais um Gateway aí, para fazer mais tropas. Então, vou ter quatro, então vou conseguir repostar minhas tropas bem mais rápido, né? Aí, deixa eu colocar aqui as minhas tropas para ajudar na destruição. Beleza, feito isso, eu vou descer. É bom a gente destruir a estrutura aqui embaixo, para não ficar acumulando com muitos inimigos, né? Eu tenho retornado. Tem um Observe, velho. Aí, deixa eu avançar por aqui. O que mais que eu ia fazer? Eu vou fazer um negócio para liberar os Tempestes. É, é Flip B-Con. B-Con. Vou avançar só um pouco, acho que vou soltar a espécie ao Solar do Arthanes. Vamos lá. Que beleza! Que beleza! Cara, eu acho esse Especial muito massa. Muito da hora. Eu não vou ficar gastando os meus tiros espaciais, né? Eu gostaria. Eu não vou ficar menos de novo. Eu vou ficar menos de novo. Eu também vou ficar menos-o. Eu não vou ficar menos de novo. Eu tenho que mudar os meus inimigos. Eu não vou ficar menos de novo. Eu não vou fazer isso. Eu só tenho que fazer esse Millimut. pra melhorar né os meus detector que é o Robotic Bay e também melhora algumas coisas do Immortal né, mas geralmente não estou comprando o Immortal, eu estou focando mais no... nos gelopsis e dragon né para que morta é caro ele custa 250 então se é para gastar 250 de ouro eu prefiro comprar um Tempest que é melhor aí o tempo já tá quase acabando mas eu vou aproveitar o máximo de tempo tá é bom você destruir o máximo de estruturas né porque depois fica mais difícil né então tenta destruir mais rápido possível meu colega ele usou o especial do reino então cara eu posso falar que a dupla que tá 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 rolando né o cara tá sendo bem prestativo cara e deixa eu falar também hoje eu tava na durante o home office né e calhou né do computador ele vem aquele windows update né aí tinha acho que mais uma horinha falei a uma ordem deve deve finalizar esse update que nada gente O negócio demorou 4 horas para finalizar a porra do update, eu não sabia que ia demorar tanto. Aí eu tinha que logar logo, porque tem um negócio no sistema onde eu trabalho, tem um negócio, se eu bati o ponto, tem que também estar atrelado ao tempo que eu fiquei logado no sistema. E se isso não bater, aí o pessoal vai pensar que eu estou brincando, né? Então, mano, eu fiquei desesperado pra caramba, e aí esse negócio demorando pra caramba pra atualizar. Aí passava 30 minutos e subia 1%, aí depois 2%. Aí eu falei, fodeu, cara, vai levar o dia inteiro, né? Mas ainda bem que terminou, pelo menos, acho que eu comecei a fazer lá por umas 8 horas, né? Aí pensei que umas 9 horas ia terminar, que é quando começa o meu expediente. Aí a porra terminou lá pra meia-noite, não, meio-dia e 30, mais ou menos. E eu assim, desesperado, né, pra poder voltar e logar no sistema, né? Mas ainda bem que deu tudo certo, mas, cara, eu acho que eu vou ter que desativar esse Windows Update que tá me ferrando, cara. Eu acho que cada update que vem, tá ferrando com o computador, tá deixando ele muito mais lento, né? Aí tá vindo aqui, ó, ataque aqui, né, desses malditos. Então, vou colocar aqui alguns Tempestis aqui pra ajudar. Pô, eles não eram tão safos assim quando eu tinha jogado anteriormente. Aí meu colega também já comprou o Battle Cruiser, né? Então, pô, esse cara sabe jogar, né? Porque tem gente que passou mais de 15 minutos e o cara não tinha nem um Battle Cruiser. Mas esse cara já tirou pelo menos uns 3, então posso falar que esse cara pelo menos ele sabe jogar, né? Vamos lá, vamos lá, deixa eu fazer aqui um pouco mais de tropas e eu já saio rasgando. Mas ainda não tem assim o tanto de tropas que eu gostaria, eu gostaria de ter pelo menos uns 200 de... Agora eu tinha que tá pelo menos uns 120, 130 de tropas, mas eu tô com 75, então eu posso falar que tá um pouco baixo, cara. Mas vamos lá, né, a gente ataca com o que tem, né? Quem não tem cão, caça com o gato, né? É... Eu podia soltar esse missão solar? Podia, mas, cara, eu tava aguardando mais pra momentos... Ocasiões especiais, né? Aí eu tava pensando, será que eu jogo com o Suan? Mas Suan, ele demora um pouco pra evoluir, né? Apesar dele ser uma tropa forte... Acho que os boletos não vão resistir muito, né? Então, acho que não vai dar muito certo. Mas acho que Suan, cara... Ele demora pra evoluir, mas eu acho que se conseguir... Mano, acho que tem tudo pra... Pra dar certo, né? Ah, pera, meu... Principalmente do meu amigo aqui, o cara me zoando. Cara, você nem sabe o que aconteceu, né? Eu não tive... Minha conta do WhatsApp clonado, gente. E eu não tinha ativado aquele... Verificação de duas etapas. Aí, mano... O bicho... Pegou a minha conta e ficou... Mandando mensagem pra várias pessoas falando que eu tava pedindo dinheiro. Falei, negócio que eu fui muito bizarro, né? O meu chefe... Aí, mandaram mensagem pro meu chefe... Meu chefe que... Achou estranho e ligou pra mim, né? Ele falou... Oh, acho que clonaram a sua conta do WhatsApp, né? Aí, falei... Sim, né? Aí, nossa, meu... Ainda bem, né? Que eu consegui avisar todo mundo assim. Quando eu vi que foi clonado assim... Eu já fiquei esperto. Aí, mandei mensagem pra todo mundo. Aí, pelo menos, ninguém... Sofreu... Sofreu algum golpe. Registrei B.O. tudo. Mas isso aqui, cara... Isso aqui fica muito... Muito ligado, gente. É realmente... Por conta dessa... Dessa Covid aí, o pessoal tá... O pessoal tá... Pensando em vários golpes aqui, né? Então, fiquem ligados. Não passem o código de WhatsApp pra ninguém, né? É o que aconteceu no meu caso. É... O cara ligou pra mim, né? Se fingindo um... Prestador de serviço, né? De um site que eu havia feito um cadastro. Aí, ele falando... Ah, você tem algumas mensagens que você não respondeu. Você quer que encaminhe para o seu WhatsApp? Eu falei sim, né? Aí, eu tava conversando com ele. Ele falou... Então, peça o código que eu mandei pelo SMS. E é lógico que eu não li, porque eu tava conversando com ele. Então... Aquele... Aquela pequena janelinha que veio... Eu... Logo de cara, eu já passei aquele código. Mas era do WhatsApp... Pro cara poder... Acessar minha conta, né? Aí, o cara... Teve acesso. Aí... Fiz besteira, né? Então... Fica ligado... Esses... Malditos estão... Estão bem espertos, né? Então... Fiquem ligados... Desse... Desse golpe dessa prática. Ah... Bom... A gente conseguiu destruir pelo menos mais da metade, eu acho... É... Mais da metade, né? Da base inimiga. Vamos fazer aqui a... A... A missão secundária que é destruir o Viral Page. Aí, deixa eu ajudar... Meu colega... Nossa, esse cara já tá muito prestativo. Ele fez... Uma boa defesa, né? Então... Oh, mano, dá até o Reynor aqui. Então... Bicho é bem prestativo. Bacana, legal. Oh... Well, that's one less headache to worry about on this planet. Thanks, commanders. It's our job. Your allies' base is besieged. Your allies' base is besieged. Your allies are in battle. Looks like they're trying to tear down a barricade. Your allies are in battle. Your allies' base is besieged. It's resolve. Z Song of venives. Malorma, doom overpower. lernen! A voy falcomar de algum status again. Opa. Eu vou colocar alguns 2 yang i refor donc. Opa. Elis desreme då é Thor ali. Opa! Elis desreme de Kalman. Is there time to leave. Opa. Eles destruíram aqui o Barricade, que é barricada, sei lá. Deixa eu defender. Quer saber? Acho que eu vou avançar, cara. Se é pra ficar gastando tiro, então gasta atacando. Então, acho que eu vou avançar. A CIDADE NO BRASILHOS NÃO! Feliz que você está aqui! Vou detonar, matar todo mundo aqui. É, pelo menos eu estou agora com 115 de tropa. Tá bom, mas nessa altura do campeonato eu tinha que estar pelo menos com 200 de tropa. Ah, mas tá bom, gente. Tá, não posso exigir muito. E vocês podem ver que, cara, uma vez com o Tempeste, mano, o Tempeste é muito resistente. Ele consegue, consegue dar conta. Então, tá bem legal. Pena que os Zéalotes, eles morrem com muita facilidade. Então, não tem jeito. Isso acaba prejudicando. Mas esses Tempeste são guerreiros, cara. São muito guerreiros. E já é de dia. Agora melhorou um pouco mais. Vamos fazer aqui a limpa da base inimiga. Das estruturas inimigas. O filho da mãe, cadê, 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 cadê? Deixa eu soltar aqui o canho espacial. Maldito. Eu vou soltar aqui os Zéalotes, os dragões, né? Pra fazer a limpa também. Cara, é... Artanis é... É muito bom. Eu não sei se eu jogo mais uma vez com o Suan. É, vou dar uma pensada. Se bem que faz muito tempo que eu não jogo também o World of Wars, né? Então, eu tentei entrar hoje, né? Pra fazer uma live. Mas isso aqui, gente... Acho que isso faz umas... Três semanas que eu não jogo o World of Wars. Aí veio um pacote de update. Caramba, como odeio fazer update, meu. É a coisa mais chata que tem, né? A hora que hoje eu perdi mais de quatro horas fazendo a porra do Windows update. E vem essa droga do update também do... Do jogo, né? Do World of Wars. Ai, mano. Aí, cara, eu tô com o saco cheio. Aí, então, não sei se eu vou conseguir jogar. Mas o negócio tá deixando o meu computador muito lento. Eu não sei o que tá acontecendo. O meu computador ultimamente tá muito lento, né? Mas beleza, a gente tá aqui já quase fazendo a limpa da base inimiga. Aí avançando um pouco mais, acho que eu vou soltar o especial do Ardans. O especial solar. Mas antes disso eu coloquei o escudo emergencial, né? Pra proteção. Enquanto meu colega ele tá Atacando, né? Com seus Battlecruiser. Então, o negócio tá fluindo muito bem, gente. Tá bem legal. Acho que eu só vou avançar um pouco mais. Aí sim eu solto o especial solar. É, acho que eu vou soltar, vou soltar, vou soltar. Esmissão solar. É. Que beleza. O tempo está saindo. Não esqueça que a nossa base vai precisar ser defendida na noite. Ou seja, eu sei que a gente pode valer na frente. Esses alíseos estão na guerra. Esses alíseos estão na guerra. Esses alíseos estão na guerra. Foram no seu reto atual, mas eu sei que a nossa base vai precisar. Eu vou dropar minhas tropas aqui e vamos já terminar. Então, bom jogo. Vou soltar aqui alguns tiros espaciais. Vou energizar e jogar mais algumas tropas. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like e comentário para dele. E se inscreva no canal. Os zelots assim, né? Girando aí. Valeu! Tchau! Tchau!